E o Culinária em Casa de hoje vai compartilhar essa receita aqui, gente, de batata recheada. Gente, a receita é sensacional, é muito fácil, muito rápido de fazer e com os ingredientes que você tem aí na sua casa. Você já é inscrita no canal Culinária em Casa? Você não é? Ah, então vem com a gente, pode entrar que a casa é nossa. Já clica aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aqui, olha, com seus familiares e amigos. Deixa um joinha pro canal Culinária em Casa e vem fazer parte desse canal aqui da família brasileira, tá bom? Muito obrigada por já ter entrado, por já ter se inscrito e agora você é de casa. E o canal Culinária em Casa de hoje vai oferecer essa receita aqui, olha, pra uma queridíssima, maravilhosa aqui do canal Culinária em Casa. É a Edna, ela é de Fortaleza e ela conversando comigo pelo WhatsApp diz assim, Lu, eu agora não faço nenhuma receita sem consultar o canal Culinária em Casa. Mas eu achei de uma confiança tremenda, viu Edna? Beijos no seu coração, que Deus continue me capacitando pra eu poder receber assim, com muita honra e com muito carinho, essa confiança que vocês têm em mim, tá bom? Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe grandemente a família de vocês e os lares. E agora Edna, vamos aprender a fazer essa receita aí, olha, porque não precisa ter medo que ninguém chegue de última hora na sua casa. Você já vai saber fazer uma batata rapidinho pra servir, tá bom? Vamos à receita. E para a nossa receita de hoje, nós vamos precisar de batatas. Gente, são quatro batatas que eu vou utilizar, mas aí a quantidade aí é seu gosto, tá bom? É quantas você vai precisar aí pra receber pessoas na sua casa ou pra fazer pra sua família. Vamos precisar de papel filme, plástico filme, não sei como é que vocês falam, é esse aqui, olha. Vamos precisar de recheio. Lu, que recheio eu faço pra essa batata? Gente, você tem uma variedade de recheios que você pode fazer. Você pode fazer um patê de atum, você pode fazer um patê de frango, você pode fazer um frango desfiado e colocar dentro. Você pode fazer igual eu também, eu tinha um pouquinho do fricassê que a gente fez aqui no canal Culinária em Casa, e eu vou rechear com o meu fricassê, você pode rechear com estrogonofe, sobrou estrogonofe, Lu? E aí? Faz a batata recheada que é sucesso, gente. Tem também a opção que eu vou fazer pra vocês aqui, olha, com dois queijos, eu tenho aqui a mussarela, tenho catupiry, mas pode ser requeijão também, ou queijo prato, parmesão, o que vocês quiserem. E bacon, gente, 100 gramas de bacon. Por quê? Porque eu vou rechear só quatro, aí você vê a quantidade que vai ser de acordo com o tanto de batata que você tiver. Então, qual é o primeiro passo? Gente, é muito rápida essa receita. Olha só, e é muito boa também. Você vai pegar o plástico e vai embrulhar a sua batata, assim, olha, presta atenção. Coloca aqui. É claro que batatas bem lavadas, separa uma buchinha aí na sua casa, olha, lava bem, tá bom? Pode ser com sabão, sim, lava e enxágua bem, porque a gente não sabe de onde vem mercado. Mercado é mercado, né? E tem aquelas bactérias que entram realmente no produto e a gente não pode comer. Então, a gente lava bem. Aí, lavou bem, secou, olha aqui. Enrola, embrulha assim. Embrulhou. É muito fácil, gente, muito rapidinho de fazer. Embrulha. Aí, o que que você vai fazer? Você vai colocar no micro-ondas. Lu, eu não tenho micro-ondas, o que que eu faço? Você pode fazer assim, olha, você embrulha no papel alumínio e leva ao forno, tá bom? Se for, pôr no forno. Se for fazer no micro-ondas, é isso aqui. É bem mais rápido e bem mais fácil também. Põe assim, põe no prato, leva ao micro-ondas. Levou ao micro-ondas, dois minutos, gente. Deu dois minutos, o que que você vai fazer? Você vai virar a batata pra outro lado, assim, e vai colocar mais dois minutos. Lu, mas quatro minutos são suficientes? São sim, são suficientes. Se o seu micro-ondas estiver na potência alta, se ele estiver funcionando direitinho, quatro minutos é o suficiente. Se não, você deixa mais um pouquinho. Mas aqui a gente fez em quatro minutos e deu super certo. Agora vamos fazer as outras, né? Agora eu vou fazer as minhas outras batatas, vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Isso, gente, uma batata, tá bom? Se você for colocar mais batata, pode ser que seja mais tempo do micro-ondas. Gente, agora eu vou levar uma por uma ao micro-ondas, vou deixar lá dois minutos, viro ela, viro essa parte aqui que já assou pro outro lado, olha. E a gente põe mais dois minutos. Lu, mas eu quero colocar dez batatas no micro-ondas, tá bom? Mas aí o tempo não vai ser o mesmo, tá bom? Aí você vai colocando, a cada quatro minutos você vira pra ver se tá bom. Se for uma só, dá super certo esse tempo de quatro minutos, se for mais não, tá bom? Olha aí, gente, já estão cozidinhas as nossas batatas, tá vendo? Olha, vocês vão ver na hora que eu cortar, mas olha, dá pra ter noção de que já está cozida. Eu coloquei uma por uma, cada uma levou quatro minutinhos. E agora nós vamos rechear. Como é que nós vamos fazer o recheio dessas batatas? Vou colocar elas aqui, porque eu vou usar esse refratário aqui pra gente fazer o recheio, tá bom? Pra fazer o recheio, o que eu vou precisar? Vou precisar de pegar um pedacinho da batata. Olha aí, gente, agora vamos preparar a batata pra gente servir, hein? Então o que você vai fazer? Você vai tirar o plástico, tá quente, se você esperar esfriar é melhor. A minha tá um pouquinho quente ainda. Olha, tá saindo até a fumaça. Aí você vai pegar uma colher e vai fazer uma cavidade aqui em cima. Ou você vai pegar simplesmente uma faca e vai vir cortando assim. A porção que você vai tirar aqui é a quantidade que você vai querer rechear a sua batata, tá bom? Então assim, eu gosto bem recheadinha. Então vou fazer uma cavidade mais profunda. Aí você pode tirar um pouquinho da polpa também, ó. Que aí você faz uma cavidade assim. Porque a pessoa vai comer recheio e vai comer a batata também. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui, vou tirar de todas e já mostro pra vocês, tá bom? Mas é isso aqui que você vai fazer. Você vai fazer uma canoinha com a sua batata, olha. Aí, gente, vocês têm a opção de fechar ou não. Ah, Lu, eu quero fechar porque eu acho mais elegante servir ela com a tampinha. Então você vai pegar aqui, olha, tirar aqui um pouquinho. Tá vendo? E vai ter a tampinha pra você colocar em cima depois. Ou não, se você não quiser, você só recheia e mostra ela, serve ela bem recheada, tá bom? E dispensa a tampinha. Agora eu vou preparar aqui e já mostro pra vocês. Olha aí, gente, já acabei aqui, já fiz minhas quatro canoinhas de batata. E agora a gente vai rechear. Mas antes, a gente tem que preparar o recheio. Então a gente vai usar esse purêzinho de batata aqui, olha, pra fazer o recheio. Eu separei as tampinhas pra gente colocar. Depois a gente vai ter que fazer um jogo aqui, porque eu não sei nem de qual que é de qual. Aí aqui, olha, a massa. Aqui eu tenho o fricassê, eu vou colocar uma colher só nele, que é pra ele dar uma sustância, gente. E agora a gente vai aqui misturar, olha, o bacon, opa, a mussarela, o bacon. E o catupiry eu não vou colocar muito não, vou colocar só um pouquinho. Prefiro mais a mussarela. Aí a gente mexe aqui. Eu só cortei o baguio e coloquei ele dois minutinhos no micro-ondas, cortei bem fininho. Fritou. Olha aí. Prontinho. Agora a gente vai rechear as batatas. Vou arrumar o fricassê aqui também. Gente, vocês fizeram esse fricassê que eu postei aqui no canal Pugnado em Casa? A receita é sensacional. Quem não fez, faça. Que é muito boa, olha. Eu vou rechear um com fricassê. Olha aí, gente. Um com fricassê e o outro três eu vou fazer com a batata, com o queijo e com o bacon, que aqui em casa eles preferem mais. Então. Olha aí, gente. Já está bem recheadinha. Agora a gente vai levar, eu vou levar ao micro-ondas, mas você pode levar ao forno também. Se for ao forno, você deixa lá de dez a quinze minutos, até derreter o queijo. No micro-ondas eu vou levar por cinco minutos. Vamos lá. Olha aí, gente. Estão prontinhas. Olha que lindas que elas ficaram. O queijo derreteu, como tinha que ser mesmo. E agora, o que a gente faz? A gente vai servir assim. Tem gente que gosta com cheirinho verde, com cebolinha. Tem gente que não gosta. Tem plateia aqui hoje, gente. A plateia está mandando colocar bastante cebolinha. Então, olha. É isso aí. Agora, tem gente que gosta com orégano. Tem gente que não gosta. Tem gente que está, ó. Então, vou colocar orégano só em um. Não, vou deixar um sem orégano, na verdade. Isso. Vou pôr em dois e vou deixar dois sem. Aí, o que a gente faz? A gente vem com a tampinha aqui, olha. Para ficar um charmoso, entendeu? Para dar um charme na sua batata. Na verdade, gente. Eu nem sei que tampa é de qual. Mas aí, a gente está encaixando aqui, olha. E essa aqui, eu vou colocar de ladinho assim. Então, cada uma, você coloca do jeito que você quiser. Do jeito que você acha que vai dar um tchan na sua receita. Aí, você vem com o quê? Com um palitinho. Pera aí. Aí, gente. Vocês fazem isso aqui que eu fiz. Pega uma azeitona, coloca no palitinho. Para dar todo um charme aí, olha. Na sua batata. E para segurar também a tampinha. Olha. E olha aí, gente. Está prontinha a nossa batata. Quem gostou, já deixa o like. Já deixa o joinha para o canal Culinar em Casa. Se inscreve no canal. Porque todos os dias, eu posto várias receitas. Várias dicas tops para o nosso dia a dia, gente. Muito obrigada por tudo, viu? Fiquem todos com Deus. E agora, a gente vai experimentar. Porque a receita é top. Olha aí, gente. Agora, vamos experimentar. Vou pegar essa aqui. Eu vou pegar de fricasseca. Eu gosto mais. Olha. Eu peguei a de fricasseca. Eu gosto mais. Eu espero que vocês... Ai. Fiquem com água na boca aí, ó. Porque aí, quer dizer que a receita surtiu o resultado. Olha que lindo, gente. Nossa. Muito bom. Façam que vocês não vão se arrepender, não. Gente, a receita é top. Bom apetite para vocês. E agora, vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim. Em ti serão benditas todas as famílias da Terra. Gênesis 12, 3. E Deus, meus amores, tem um propósito em nossas vidas. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Vamos lá.